Ô Lefa, o que a gente tem que fazer pra gostar de caminhão, meu querido? Ou tu nasce gostando, ou tu não aprende a gostar de caminhão. Porque caminhão tu não aprende a gostar. Ou tu gosta ou não gosta. Isso aqui tu nasce com isso daqui, dentro de ti. Caminhão tu não consegue gostar. Não aprende a gostar. Porque se tu for trabalhar no caminhão, ah, não tem outra opção, tá, vou trabalhar de caminhão. Na primeira perrengue, humilhação, ele larga e diz, eu não quero mais isso daqui. Não, não, não sei, não é pra mim. Entendeu?